A pita-arbitragem começa o jogo! Descem, ganham o campo. O cruzamento para na marcação. Macalister, a defesa recupera a posse de bola. Cara a cara, Chelsea! E pegou, tem sobra! E o lance terminou sem perigo. Duke, olha a bola enfiada! Corta o cruzamento, tá no sufoco, tem que tirar dali. Leonel Messi! De Maria com ela! Bola para o Messi! Bloqueia a finalização! Preferiu a bola curtinha! Esse é Rodrigo de Boa! Salta o goleiro para fazer a defesa! Ele não cruza, bate curtinho! A galera grita, é para bater! De Maria com ela! Olha só o desempate! Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver! Viajou pela linha de fundo! Vamos para o tiro de meta! Rodrigo de Poa! Enzo Fernandes! Vai descendo para o ataque! Messi recebe! Desarma limpo na área! Rodrigo de Poa com a bola! Olha só! Passa com perigo! A bola colocada tira a tinta, Caio! Fez tudo direitinho nessa finalização! Pena que essa bola não entrou! Começou o segundo tempo! Com a saída da... Falta duríssima! Juizona para o jogo! Alguém anotou a placa! Pega o goleiro! Segue o lance! Chega firme para arrepiar! Tira o perigo! Pegou! Atenção! Tem rebote! Providencial! Arrepia para longe! Boa proteção da bola! Muitos passos trocados! Eles mantêm a aposta da bola! Procuram um espaço na defesa adversária! Boa interceptação! Ele leu bem a jogada! Messi recebe! Fica fácil para o goleiro! Vai carregando! Dá para tocar! A defesa aparece e acaba com a festa! Pode sair o contra-ataque! Eu quero ver! Enzo Fernandes! Travada a finalização! Tem a bola Enzo Fernandes! É agora! Pateu! A queimarrou! Ele pegou! Que reflexo Caio! E foi mérito do goleiro mesmo! Vilani! Essa bola ia entrar! Tem a bola Enzo Fernandes! Messi perdeu a bola! Reta final! A cabeça pensa! A perna não obedece! Faltam 10 minutos para acabar o jogo! Fernandes! Bola enfiada! Boa visão de jogo! Gomes! Papo Gomes! Papo Gomes! Mal no lance! Bola perdida! Olha a chance do contra-ataque! Relógio estourando! Será na última gota de suor para tentar a vitória! Para desempatar! Atenção! Sensacional! De muito perto! Ele pega Caio! E não daria tempo de reagir! Começa a prorrogação! Haja perna! Haja fôlego! Mais 30 minutos por vir! Milimétrico impedimento a pita! Árbitra! Não vale nada! Rodrigo Depou! Ele invade sozinho! Messi recebe! Prende a bola! Busca a jogada! Gol! Suado! O 0x0 parecia ser definitivo! No final do jogo, placar aberto! Mas que bom! O jogo merecia pelo menos um golzinho! E a arbitragem apita! Segundo tempo da prorrogação! 15 minutos finais! Olha isso! Olha o gol! Incrível! Defendeu! Que defesaça, Guga! Agora dá para tentar buscar o empate nesse finalzinho! Cobrou um curtinho! O escanteio! Passa como quer e vai embora! Lautaro Martínez! Joaquim! Gomes! Incrível! Que defesa! Ah! Mas tinha impedimento na hora da finalização! Não valeu! Olha o corte! Da ponta ele vem por dentro! Busca! O goleiro! Foi bonito o salto! Escanteio! Falta pouco! Chance para... Termina o jogo! Para avançar a próxima rodada do mata-mata! Que resultado! É uma classificação que merece ser muito comemorada, Vilani! Em mata-mata, nesse nível, a prorrogação é sempre uma possibilidade com tanto equilíbrio em jogo. No final das contas, ganhou quem teve mais preparo, tanto físico como psicológico.